Salve salve galera como é que vocês estão? Bem vindos a mais um vídeo de Sky Factory 4 Bora jogar? Galera vocês devem ter percebido né se não perceberam uma pena mas eu acho que vocês perceberam sim a gente faz dois dias que não tem vídeo de Minecraft e três dias que não tem Sky Factory no canal o que aconteceu house parou? Não galera não parei eu percebi nesse mod e nesse mod pack não na verdade não percebi nesse mod pack na verdade todos os HQMs eles têm uma progressão você não pode burlar você não pode sair da primeira página e querer fazer coisa da última tá ligado eles não deixam eles simplesmente não deixam porque um craft vai levando a outra vai levando a outra vai você está levando a outra e você precisa passar por todas as eras certo a era que a gente tá agora a gente acabou essa primeira aqui falta bem pouquinho para acabar mas essas coisas aqui é tranquilo de fazer só não fiz ainda a gente ainda tá nessa nessa daqui que é a de automoção de upgrades de começar a mexer com energia nessa era que a gente tá mas como vocês sabem a gente já tem energia inclusive wireless a gente pulou uma 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 era uma uma fase a gente já tá aqui ó na age of power a gente foi direto para a age of power e isso dá um tremendo shabu galera porque você chega aqui você não tem evoluído o suficiente para tá aqui você começa a voltar para trás todo quebrado entendeu e eu percebi isso eu percebi muito isso porque eu queria fazer eu fiz na verdade ó vocês viram que tá três dias sem skyfactor né mas eu fiz um vídeo tem um vídeo gratinha né eu deletei tinha um vídeo gravado que tava pronto para ser editado e renderizado e eu deletei porque porque tava uma merda justamente por causa disso a gente tava numa era que não era para a gente tá e aí a gente tava toda hora que eu tentava fazer alguma coisa não vamos automatizar o craft vamos automatizar isso automatizar aquilo batia na parede voltar porque porque eu tava muito avançado com a era que não era para mim tá entendeu então o vídeo ficou todo quebrado então eu deletei o vídeo e vou refazer o vídeo estão vendo ali atrás que a gente fez uma mob trap tá depois de tudo essa tudo isso que eu falei eu cheguei à conclusão que a gente vai precisar de alguns alguns lute de mob então por isso eu resolvi fazer uma mob trap a gente poder entrar na era da energia de fato tá ligado e na era de farm também além disso eu fiz essa farm aqui ó outra coisa que eu preciso fazer é sned né galera falou que eu tava plantando no lugar errado tá plantando na send não era para ser a passei nessa tal de sned aí mano tá aqui ó eu não sei se esse explicou vai dar algum jeito tá eu fiz isso aqui galera sprinkle tá brinco muito fácil fazer simplesão bloco de bone mil e ele acelera a o crescimento das paradas aí mano mas será que ele ser mais rápido já tá bom para mim velho vamos ali vamos lá deixar isso daí aí muito obrigado a quem deu as dicas tá muito obrigado mesmo eu não sabia que é não era no acende eu pensei que era nada nada nessa que caramba nada nesse mod pack é normal certo vamos por aqui e vamos crescer pronto caraca já acabou os bone mil mais aqui rapaz e aí você segurar que eles eu acho que até tinha viu cara eu tô com certeza que eu tenho certeza certeza que eu tinha ae boa se só chá tem mais rápido já tá bom nem precisa fazer aquele negócio de redstone mas se for o caso a gente coloca aqui um bloquinho de redstone aqui ó Começa a dar sinal E aí cresce grandão e já era Bom, então eu fiz a mob trap A gente precisava De loot De mob Principalmente de Enderpure E aí eu fiz essa desgraça aqui Só que ela ficou muito feia Muito ruim, muito estranho E eu vou refazer Vou refazer porque é o seguinte Deixa eu cortar aqui logo Pra chegar a eliminação lá dentro E parar já de spawnar a Bob Eu acho que só de chegar perto já paguei Eu usei esses espinhos São spikes, tá? Normal E eles são acionados com bloco de redstone Deixa eu refazer aqui, galera Vou refazer toda essa desgraça aqui Certo? Beleza, galera, fiz aqui A caixa preta Certo? Falta pôr aqui por fora também Beleza, vamos fazer agora aqui Escadas Vou fazer aqui algumas escadas Uma, duas, três Acho que nove Tá bom Vou colocar bem aqui do lado Pra gente subir Sem precisar Ter que ficar fazendo escadinha Toda hora Beleza Aqui em cima A gente vai Arrancar esse negócio Eu quero fazer esse lance Tipo segurando Era como se fosse Não sei se você já viu Aquela tragédia que aconteceu em Chernobyl Onde um reator explodiu Eles colocaram uma espécie de A impressão que dava Assim, a impressão visual É como se tivesse colocado A tampa da panela de pressão Entendeu? Lacrado Ficou bem Bem diferente Bem estranho Apesar de ser uma tragédia Terrível Ficou Não vou falar isso Mas assim Ficou legal Mas, cara Não Ficou uma tragédia Tá Mas eu Pensei assim Cara É como se tivesse um Um negócio horrível Ali dentro E eles quiseram Amarrar com concreto Tá ligado? Ficou Muito maluco o negócio Então, tipo Peguei essa ideia Pra fazer aqui Como se fosse a caixa Dos demônios Que tem aqui E a gente vai Travar ela Como se fosse uma Colocar uma tampa De panela de pressão Em cima dela Olha lá Nossa Muito obrigado Galera Obrigado mesmo A quem deu a dica Que não era Sandy Sned Eu nunca imaginei Mobs podem spawnar Nesse bloco Tá ligado? Então Esse bloco aqui Ele é próprio Pra isso De fato Isso aqui É bom dele Vou colocar aqui Ah E como faz ele Muito simples Aqui, ó A gente tem agora Slime Ball A gente tem as bolas Tanto a roxa Como a verde E a laranja Só não tem a azul Não, acho que a azul tem Só não tem Tem a roxa A verde E a azul A gente tem as três Beleza? Aqui a gente vai colocar Um bloco normal E aqui que vai estar O matador De onça Certo? Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai Vai fazer Esse cara aqui, ó Mob Masher Advenção modular Mob grind Tá ligado? Esse cara aqui Ele precisa de um sinal de redstone Deixa eu ver se eu tenho uma Liv 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 Vamos fazer então Beleza Agora sim Agora esses cara Que que é isso Que que é isso Deixa eu matar esses cara Pronto Aqui o cara Tá desligado, né? Beleza Esse malandro aí Vai ser o cara Que vai matar Os mob Pra nós Certo? Vou deixar esse loot Aqui por enquanto É Pra isso é só vir Deixa eu mostrar pra vocês E ligar O danadão Olha lá Ele fica triturando os mob A gente vai desligar ele Vai ligar só quando a gente precisar Por causa de lag Tá ligado? Precisa de farmar Por menos Algumas pérolas do fim Vamos deixar ele matar os bichos aí E aí a gente vai ver Se a gente farma Pelo menos umas Pelo menos uma Pérola do fim Pelo menos uma Ao menos uma Bom, galera Enquanto ele vai fazendo lá Vamos fazer esse Esse upgrade nele Vamos lá Colocar esse cara aqui Beleza Quebrar aqui rapidinho Desce Fechou Duas pérolas do fim Boa, 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 boa Muito bom Muito bom Agora que a gente tem Duas pérolas do fim A gente vai fazer um negócio Para coletar esse loot Que a gente não quer ficar Toda hora subindo aqui Tá ligado? Para isso a gente vai fazer Um cara chamado Vacuum Esse cara aqui Era muito Absorption Hopper Vacuum Up Itens em XP Orbis Uma área de 7x7 Ele pode Puxar todos os itens E ele é totalmente configurado A gente consegue fazer também Um tanque Mais baratinho possível Vamos lá montar isso aqui Que agora é Que agora é para a gente ficar Antes 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 Vamos fazer um balzinho Aqui também Um balzinho Um balzinho Terrível Desses terríveis Beleza Ferra a gente tem infinito Vem Cor não Cor é Ruê É verdinha Isso aqui E building Pronto Vamos levar esse cara lá Olha isso Olha isso Tá um? Tá um Pelo visto tá um Quebrar aqui rapidinho Ligar de novo E já Meu Deus Encheu de coisa Falo para vocês Que enche rapidão Ai 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 Vou colocar aqui Deixa eu colocar esse vácuo aqui Vem para trás Muito embaixo né Não tá bom Vou colocar o balzinho aqui A gente vai colocar Down Itens Isso Ele vai pegar os itens Deixa eu ver aqui Show area Tem que aumentar um para o lado Essa parede aqui Pode ficar para fora E essa aqui também E ai eu Porro um para dentro Vamos para cá Pronto Mais um Vou pegar lá dentro Tá pegando lá dentro? Não precisa pegar até lá no fundo não galera O importante é que ele pegue só esse aqui Os bichos vão morrer aqui Os bichos não vão morrer tão longe Então eu acho que já tá bom Agora up Up vai ser Líquido Deixa eu colocar aqui o líquido Fluido Isso Isso Beleza Aqui vai pegar fluido de XP E aqui vai pegar item E vai jogar aqui dentro desse cara aqui Certo? A gente vai colocar tudo aqui dentro Está funcionando A nossa Mob Trap A fantástica fábrica de chocolate Tá aí ó Mob Trapzinha Já pegou aqui Já Olha lá O bicho é eficiente Fih Eficiente pra caramba isso aqui Bom Falta de bacon Falta de bacon De Donald Bacon Tá aqui Muito simples fazer Certo Vai ter Devolve aí Fihote Deixa eu aproveitar E dar uma comida aqui Tá A gente precisa do Da Pra fazer o bacon É a carne dele A carne cozida No squeezer ali Beleza Cada um desse aqui faz dois Beleza Aí Boa Boa Aí E agora a gente vai fazer A árvore de bacon Temos a árvore de bacon Galera Nossa Bonsai Bonsai Fazer esse cara Perfeito Temos a árvore de bacon Boa Essa aqui a gente vai colocar um chat nela aqui Beleza galera Conseguimos mais uma árvore Vai faltar só de Donald Donald Nem sei como é que faz isso Mas deve ser facinho fazer Olha lá Precisa fazer esse Esse Donald Amber Precisa desse cara aqui Esse cara aqui Nossa né É chatão de fazer Não Não é chatão não Aí galera Tá saindo aqui o bolinho Pra gente fazer a rosquinha Beleza Saiu a rosquinha aqui Tranquilo Tranquilo Essa rosquinha aqui Mano A gente faz o Donald E o Donald A gente faz assim Vai faltar o que? Faltar uma apple sapling Não 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 é possível Faltar uma apple sapling Eu tenho aqui Aqui eu coloquei um montão O que eu acho Que é o seguinte Uma coisa que eu tô Perdendo fazer Eu acho que eu vou colocar Todas as mudas de volta Pra serem feitas Menos as leaves E a madeira Mas a muda sim Tá ligado Porque a gente usa Muda muito Pra muita coisa Pronto Temos a árvore de Donald Essa aqui eu vou fazer Só uma Na verdade todas elas Precisa fazer só uma Porque elas geram isso aqui Tá ligado? Deixa eu ver se consigo virar ele Aí pronto E aqui a gente vai fazer o seguinte Vai colocar os dois Um do lado do outro Certo? E vai colocar As árvores de rango Uma do lado da outra Tá aí As duas árvores de rango Boa galera Temos aqui ó Quiser comer uma carninha Um baconzinho Hum Maravilha Alberto Agora quiser comer uma rosquinha Hum Que delícia Certo galera? Então é isso Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Gostaram? Deixa eu gostei Olha o tamanho daquilo ali Vem Comparece lá no Streamcraft Galera É só pesquisar Nerd House Eu não posso pôr os links Aí no Youtube Porque senão o Youtube fica macho Então Entra lá no Streamcraft Usa o meu ID No código No campo de convite Pra você ganhar 25 moedas E gastar lá na live Mandando umas mensagens Uns torpedos Bem legal Certo? Live todo dia Todo dia não De terça a sexta Às 7 horas da noite Muito Minecraft E outros jogos É bem divertido A gente zoa lá Você pode ser o DJ Da live Certo? Tocando as músicas Que você quer E é bem legal Galera Comparece lá Pra gente trocar uma ideia Certo? E a gente vai fazer Uma live de Skyfactor Lá mano Construindo Olha lá Xp Que da hora E é isso aí galera Desculpa por mais uma vez Ter demorado tanto Minecraft todo dia Aqui no canal Certo? Manda esse canal Pra todo mundo Que gosta de Minecraft Que você conhece Fala Mano Minecraft É lá O cara da rosquinha Mano Não 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 Esquece Que eu falei Galera É isso Deixa o seu gostei Clica no like Clica no joinha Galera Se inscreve No canal Certo? Eu vejo vocês No próximo vídeo Vejo sim Valeu Valeu Meio Meio ino Meio 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 Algo